A sonda Rosetta saiu de uma hibernação espacial de 31 meses para chegar ao destino, o cometa 67P, conhecido também como Sturiumov-Gerasimenk, nome dos investigadores soviéticos que o descobriram em 1969. O cometa é ainda pouco conhecido. Até 1840, ele nunca se aproximava a menos de 600 milhões de quilómetros do Sol, pelo que era invisível da Terra. Em 2004, a sonda começou um périplo de cerca de 7 mil milhões de quilómetros. Para preservar o seu potencial, a Rosetta entrou em hibernação em 2011, avançando sem tomar medidas e sem transmitir informações. Para a exploração, a sonda vai colocar no centro do cometa um pequeno módulo chamado Philae, isto em novembro de 2014.